Quem quer o uísque? Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Chegou o Pagofunk, o verdadeiro Pagofunk Essa é pra se parar de picar, descer, mexer o bumbum Mulher nova, tala, fúria, magnata, fez pra tu Tu pediu as coisas novas, tô atendendo o seu pedido Quero ver tu quebrar tudo agora com esse novo Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo, vai ca... Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo A mesma coisa de descer agora no combust Vai caindo, vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo Caindo, vai caindo, vai caindo Olha o swing Vai começar o party da La Fúria Vem, 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 vem Essa é pra tu parar de ficar, descer o bumbum Mulher nova da lavoura, tá que nada fez pra tu Tu pediu umas coisas novas, tô atendendo seus pedidos Quero ver tu quebra tudo agora nesse povo Vai caindo, vai caindo Repetiu mais uma vez, agora que eu repito Vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo É a mesma coisa de descer agora nesse novo Vai caindo, vai caindo Caindo